O que pode acontecer com uma alma encomendada antes da hora? Este homem deve ser recolocado no seu corpo imediatamente. Este é o problema de Joe, o jogador que morreu por engano e se meteu numa enrascada do além. O céu pode esperar com Warren Beatty, Julie Christie, James Mason e Jack Warden. Festival de Verão, amanhã, depois do Globo Repórter. Pegue a onda da Globo. Pegue a onda da Globo.